Um defundir que teve dois fatos históricos. O primeiro é que a Rússia lançou o seu primeiro míssel balístico intercontinental, ou na gira em inglês ICBM, aqui a gente fala inglês, ICBM, em portuguesa, é um míssel chamado Sarmat, é o míssel mais poderoso do mundo, pelo menos é considerado hoje. E a Rússia fez o primeiro teste e disse que foi um sucesso. Eu já vou falar sobre isso. O segundo é que a Suprema Corte do Reino Unido rasgou completamente as leis do Reino Unido e tratados internacionais e vai extraditar o jornalista Julian Assange, que vai pegar pena de morte nos Estados Unidos. Julian Assange é um jornalista, se você não sabe, ele é quem revelou que os Estados Unidos torturavam prisioneiros em Guantánamo, que é uma prisão onde eles torturavam pessoas. Ele é quem revelou que os Estados Unidos espionavam não só cidadãos estadunidenses, mas também espionavam cidadãos, espionam no presente, viu? Continuam fazendo isso, cidadãos do mundo inteiro. Ele revelou diversos crimes de guerra dos Estados Unidos, revelou como os Estados Unidos ajudaram a dar o golpe de Estado no Brasil, o golpe de 2016. É parte dos documentos que mostram como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Departamento de Estado, o secretário de Estado de lá, ajudaram a treinar juízes como o Sérgio Moro, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo para dar golpes. Isso tudo foi revelado pelo Assange. O Assange é um jornalista, por ser jornalista ele poderia revelar o que ele bem entender, mas os Estados Unidos não são assim, né? Se você revela uma coisa que o governo de lá não gosta, você pega prisão perpétua e você vai preso para sempre. Então, o Assange vai ser preso, ele vai para os Estados Unidos, onde ele vai pegar pena de morte, provavelmente vai ser torturado, vai ser... vai acontecer com ele, tudo o que ele mostrou que acontece com os outros. Não vi ninguém até agora chamando o Joe Biden de ditador, o Obama, que era presidente na época, o Biden era o vice de ditador, não vi ninguém, ninguém, ninguém falando aí do Reino Unido, não, porque aí são os torturadores amigos, né? E tem os inimigos e os amigos, pois bem, os amigos da Globo, da Grande Vida. Tá, esses dois fatos aconteceram ontem. Vou falar aqui do primeiro fato, que é o mais importante. Continua tendo guerra na Ucrânia. A Rússia mudou, eles pararam de atacar Kiev, isso já faz algumas semanas, e eles começaram a focar na região separatista, uma região que sofreu muitos atentados terroristas dos grupos neonazistas, financiados pelos Estados Unidos. Sabemos que foram financiados pelos Estados Unidos por causa do Assange, para que você tenha ideia. Eles financiaram, como fizeram aqui no Brasil, financiando vários grupos para dar o golpe na Dilma, financiaram também na Ucrânia e em vários outros países. Eu te pergunto, isso é uma estratégia de guerra, sim ou não? Aí você tira suas próprias conclusões. Esses grupos neonazistas mataram mais de 15 mil pessoas nos últimos seis anos. Inclusive, o vice-campeão do Big Brother 19, se não me engano, o BBB, o Kaiser, que é sírio, quando ele morava na Ucrânia, ele foi espancado, quase foi morto. Ele estaria aí nessas estatísticas, a gente nem saberia quem ele é. Só para que você tenha ideia, se ele não tivesse sobrevivido por semanas ou meses no hospital, enfim, ele relatou isso várias vezes. Ele nem fala muito sobre ação, porque ele tem trauma, porque foi muito duro o que aconteceu com ele. Você tem ideia? Grupos neonazistas financiados pelos Estados Unidos, que também financiaram a guerra na Síria, que fez com que o Kaiser tivesse que fugir da Síria. Fala que coisa, né? E os Estados Unidos começaram com a OTAN, eles comandam a OTAN, né? Eles começaram a ameaçar colocar a Suécia e a Finlândia. A Finlândia tem dois mil quilômetros praticamente de fronteira com a Rússia. Na OTAN, se a Ucrânia entrar na OTAN, já causou essa guerra, a Finlândia entrar na OTAN pode causar a terceira guerra mundial. É isso que o Biden quer, elevar as tensões. Então, ele pegou a Finlândia, que jamais foi ameaçada pela Rússia, jamais foi ameaçada por ninguém. A Finlândia tem um acordo, um acordo internacional de que não entraria na OTAN. Por quê? Porque a Finlândia ajudou a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, sabia disso? A Rússia falou, ah é? Vocês vão fazer isso mesmo? Então, a Rússia... Ah, esse aqui é o míssil russo Sarmat. Ele é considerado o míssil mais poderoso do mundo. Ele foi lançado ontem com sucesso. A câmera está meio travadinha, porque o míssil sai muito rápido e aí fica quadro a quadro. Mas está aí o míssil Sarmat. Ele foi lançado. Ele tem uma coisa. Ele comporta 38 ogivas nucleares. E quando ele chega perto do seu alvo, ele solta 38 ogivas nucleares em alvos distintos. a a a a a a a a a